Olá pessoal do Alcate, chuva, muita chuva nesse domingo na Copa Brasil em Salvador, eu andando de costa, não sei nem onde eu vou parar, imagino que meus amigos estão aqui, Ricardo Bellucci, Rafael Suzuki, para comentar como foi esse domingo da Copa Brasil de Cártia. Como eu disse no começo, muita chuva, a gente acordou com um temporal na cabeça de madrugada. Com isso, não sei, vão dizer os comentaristas especialistas, se mudou alguma coisa no resultado do campeonato. Então eu falo, vamos começar do começo, já diria alguém. Graduados A, Sérgio Gimenez, tricampeão da Copa Brasil, o que você me fala dessa prova? A chuva complicou a vida de bastante gente aqui na Bahia, o Sérgio foi um que não que complicou a vida dele, a ponto de ele correr o risco de perder o título, mas ele não ganhou. Quem andou muito bem na chuva hoje foi o Matheus Protti, piloto da SBA Racing, ele deu um show na chuva, sem cometer erro, né, você pode dizer, o Matheus andou direitinho na chuva, ele e o Susberg foi um gaço. Ah, sem dúvida, o Matheus tinha precisado da vitória para ter chance para o título, então ele fez certo, lógico, o Sérgio soube administrar, era uma pista que estava muito traiçoeira, porque a Graduados A era a primeira corrida que pegou a pista molhada, então estava muito mais traiçoeira do que as outras categorias, então o Sérgio conseguiu desviar as partes difíceis da pista e o Protti acometeu que ele tinha que ganhar. É, e o Sérgio foi terceiro, disse que ficou fazendo ponta lá debaixo do capacete, porque ele tinha que saber onde ele ia chegar, foi terceiro e garantiu o título com essa posição. E ficou de pé na reta dos boxeos, como a gente sempre faz, Graduados B foi um pega pra capar, né, o cara que largou de penúltimo, todo mundo conhece, ganhou a prova, mas não deu muito para o título dele não, falei quem foi que ganhou a prova e quem foi campeão. É, na prova da Graduados B, foi o Fraga ganhou a corrida. Fraga, é verdade. Largou em penúltimo e ganhou a corrida, e ninguém, quem faz as contas, o Jonathan Lewis era o grande favorito, conta do resultado de ontem, e aí fica aquelas, quem vai ser campeão, quem vai ser campeão, os caras começaram a se enroscar. É, foi todo mundo se enroscando naquela pista, estava meio chovendo, meio seco já, estava tudo um pouco estranho, o Jonathan Lewis acabou se envolvendo de novo no toque com o Pep Fantin, acabou escapando da pista, e levou a melhor que errou menos, né, quem conseguiu ficar na pista, foi o Vinícius Perdigão, né, acho que a corrida do Vinícius foi, ele foi o que errou menos, por isso ele mereceu o título, o que você acha? Eu acho que o Vinícius, ele correu fazendo contos, vamos dizer assim, o Vinícius aproveitou cada oportunidade que teve, e os dois foram se enroscando, os adversários foram se enroscando, e o Copa Brasil soube de contos, então o Vinícius soube administrar a hora que teve, e realmente ele mereceu. Foi tão apertada a prova da Graduados B, que o Jonathan largou, foi campeão ali durante a primeira volta, depois o Pietro foi campeão durante um tempo, depois o Vitor Luz, o piloto baiano, andou em posição de ganhar o campeonato, e no final o Vinícius Perdigão estava em quinto, ganhou duas posições, porque o Pietro Fantin acabou perdendo o rendimento, e o Vinícius levou. Isso mesmo, não vamos enrolar muito aqui não, porque se depois o Vitor vai ficar com mais de 10 minutos, a gente fica acortando lá na sala de frente. Sem enrolar, André Nicastro, campeão, mas não ganhou a corrida não, né? É, o André também não tinha o melhor kart hoje aqui na chuva, acabou que ganhou o Ferjão Zulemi, que também veio de trás, também teve problema ontem, e fez um corridão na chuva, deu um show de pilotagem, foi primeiro o Mike Paparelli, que é o pai dos dois pilotos do Paparelli, chegou em segundo, chegou perto, mas não deu pra passar, o Nicastro ficou em terceiro, garantiu o título. Ele já andou na chuva aqui, Rafa? Não, na verdade não, em 2007 aqui foi só sol, acho que a chuva não chegou em nenhum momento, mas eu não tenho certeza. Cara, tá vendo? Isso que ele deu sorte, a gente tá aqui e pegou chuva. Aí, Senor B foi o rapaz de Brasília, Vitor, Vitor não, Felipe Neira. Eu tenho também, Felipe Neira de ponta a ponta, foi o primeiro que o campeão saiu invicto aqui, viram as duas, não teve pra ninguém na Senor B, largou, sumiu lá frente, fez um corridão, ganhou o campeonato. Aliás, é o primeiro nacional que ele correu. Campeonato. Agora, a Super Sênior, foi interessante na pista, mas foi bem interessante também aqui, onde a gente tá, no Parque Fechado, né? É, eu acho que na Super Sênior veio mais gente aqui pra grade do Parque Fechado do que ficou olhando a pista, né? O Russo liderou, sobrou na corrida, também se aproveitou de novo, porque os pilotos da Bahia ficaram disputando lá atrás, e a briga permitiu que o Russo abrisse na frente. Agora, de novo, o Rogério Rezende e o Valdo Russo fizeram a disputa da corrida, todo mundo parou pra ver o que eles estavam fazendo. Sujo! E foi um corridão, cheio de toque, cheio de gestos, e gesticulou pro outro, gesticulou pro diretor de prova. Foi uma corrida, uma corrida complicada, pra direção de prova, né? Quem assistiu, esqueceram que o Russo tava ganhando corrida. Lógico. O Russo sabia dessa briga, e ele só me largar, e ele cobriu. O público aqui adorou essa briga. Agora tem que se destacar o baita corrida que o Rogério fez, né? O cara tirava o quê? Dois segundos por volta? Não, e o engraçado é que o Rogério virava o tempo dos graduados. Lógico, ele conhece a pista, treina bastante aqui, mas não é pra qualquer sênior que vira o tempo dos graduados. É... Vamos pegar pra capar aqui. Eu, Neite Sá, a gente tava no parque fechado. Por quê? Tem confusão? Eu tô aqui. Não que eu fiz a confusão, mas eu estava... Particando da confusão, não. Só tava registrando a confusão. Mas ó o azar que a gente deu. Estamos aqui a uma semana, sol. Agora eu e o Ricardo Beleza vamos ficar aqui mais três dias. Fórmula 4. Muita chuva. Muita chuva. Mas se Deus quiser, amanhã vai estar um sol, a gente vai pra praia pra ficar bem. Mas vocês acham que eu esqueci da Fórmula 4? Não esqueci da Fórmula 4. O Ricardo vai falar da Fórmula 4. A Fórmula 4 também foi aquela corrida que... A taça passou pelo menos de três antes de acabar. Primeiro o Valdomiro Oliveira que largou na bola, que ganhou ontem. Ele acabou perdendo... Para de berrar! O cara tá berrando o nosso vídeo aqui. Valeu! Vai! Acabou perdendo o bico numa disputa com o Franklin Maiolino. Os dois estavam brigando pela primeira posição. O Valdomiro perdeu o bico, teve que parar aqui no parque para uma tensão para colocar, ficou lá para trás. O Franklin foi para primeiro, estava liderando, estava com a taça na mão, quebrou. Melhor para o Mário Dantas que vinha em terceiro, ganhou a corrida, tinha sido quinto ontem. O problema dos outros, não foi um erro, foi um problema dos outros, inclusive do Thiago Azalini que escapou lá na primeira curva, logo na largada, ganhou o campeonato. Mas a gente viu que quem conhecia a pista, principalmente hoje, aqui com a curva, levou a melhor, né? Foi uma semana interessante, porque teve pista suja, teve areia que vem aqui da praia, teve pista molhada, teve pista úmida, então a gente viu um pouco de tudo. Eu acho que resumindo um pouco da semana, foi uma semana muito legal para ver habilidade dos pilotos, e os pilotos realmente mostraram muita habilidade em todos os quesitos. E ultrapassagens, aqui é uma pista que favorece bastante ultrapassagens, largadas, muitas polêmicas, eu acho que foi uma Copa Brasil que resumiu tudo isso. É, amigos, esse foi o trio do All Kart para essa Copa Brasil de All Kart. Ney Tessari, Ricardo Beluzzi, Rafael Suzuki, agradecemos o nosso comentarista Burti da vez aqui. Eu, talvez, quem sabe um dia, eu estarei semana que vem na seletiva Petrobras em Volta Redonda, o Su... Ricardo não. O Suzuki vai estar lá, vou ver se eu pego ele de comentarista Burti de novo. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, e aquele abraço do All Kart, ponto match. Guiti, guiti, guiti.